O que vamos fazer neste vídeo é estudar uma demonstração do Teorema de Pitágoras que foi descoberta pela primeira vez, tanto quanto sabemos, foi descoberta pela primeira vez por James Garfield em 1876. E o mais interessante sobre isto é que ele não era um matemático profissional. Provavelmente não sabem, mas James Garfield foi o vigésimo presidente dos Estados Unidos da América. Ele foi eleito quatro anos depois, em 1880, e tornou-se presidente em 1881 e fez esta demonstração do Teorema de Pitágoras enquanto era membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. A parte engraçada é que isto também prova que Abraham Lincoln não foi o único político americano ou o único presidente americano que gostava de geometria. O que Garfield percebeu foi que se construirmos um triângulo retângulo, vou fazer o melhor possível para construir um, deixem-me construir um aqui, vamos dizer que este lado aqui tem medida B. Vamos dizer que este lado tem medida A. E vamos dizer que este lado, a hipotenusa do meu triângulo retângulo, tem comprimento C. E assim construí um triângulo retângulo. Deixem-me tornar claro que isto é um triângulo retângulo. Basicamente o que ele fez foi inverter e rodar este triângulo retângulo para obter outro triângulo congruente com este. Vou construí-lo. Então, vamos ter a medida B, que é colinear com a medida A. É o prolongamento da mesma linha. Não se sobrepõem uma à outra. Então, este é o lado de medida B. E a seguir temos um lado de medida... Deixem-me prolongar este mais um bocadinho. O lado de medida B. Depois, temos o lado de medida A, a fazer um ângulo reto com o lado de medida B. E depois, temos o lado de medida C. A primeira coisa em que temos de pensar é, qual é o ângulo entre estes dois lados? Que ângulo misterioso é este? Que ângulo misterioso será este? Bem, parece-se com qualquer coisa que já conhecemos. Mas vamos demonstrar se realmente é aquilo que parece ser. Se olharmos para este triângulo original e chamarmos a este ângulo θ, que ângulo é este? O ângulo entre os lados de medida A e medida C. Qual será a medida deste ângulo? Bem, θ mais este ângulo tem de ser igual a 90 graus. Porque se os somarmos e obtivermos 90, temos aqui outro ângulo de 90, o que dará 180 graus para a totalidade dos ângulos deste triângulo. Então, estes dois têm de somar 90. E, por isso, este ângulo tem de ser 90 menos θ. Se este triângulo for congruente e construímos-lo de forma a que fosse congruente, o ângulo correspondente a este é este ângulo aqui. Então, este também vai ser θ e este aqui vai ser 90 menos θ. Tendo em conta que este é θ e que este é 90 menos θ, qual será a medida deste ângulo? Bem, os três ângulos juntos parecem ter 180 graus. Então, temos θ mais 90 menos θ, mais o ângulo misterioso e tudo isto vai ser igual a 180. Os θ anulam-se, θ menos θ, e ficamos com 90 mais o ângulo misterioso é igual a 180 graus. Subtraímos 90 dos dois lados e ficamos com o nosso ângulo misterioso é igual a 90 graus. Isto resultou muito bem. Deixem-me tornar isto claro. Isto vai ser útil já de seguida. Vai ser útil. Então, agora podemos dizer com toda a certeza que este ângulo tem 90 graus. Este ângulo é reto. Agora, o que vamos fazer é construir um trapézio. Este lado A é paralelo a este lado B aqui embaixo, tal como está construído e este é só um lado aqui que segue por aqui, na vertical. Agora, vamos só unir estes dois lados aqui. Há algumas formas de pensar na área deste trapézio. A primeira é olharmos para ele como um trapézio. Calcular a sua área. Ou podemos pensar nesta área como o somatório das áreas das suas partes. Primeiro, vamos pensar nisto como um trapézio. O que é que sabemos sobre a área de um trapézio? A área do trapézio vai ser a altura do trapézio, que é A mais B. A mais B é a altura do trapézio, vezes a média do comprimento do topo e da base. A média do comprimento do topo e da base. Isto vezes 1 meio, vezes A mais B. Vezes A mais B. Vezes A mais B. A mais B. Ao multiplicarmos a altura, com a média do comprimento da base e do topo, obtemos a área do trapézio. Agora, como é que podemos calcular a sua área através do somatório das áreas das suas partes componentes? Independentemente da forma como calculamos a área, desde que o façamos da forma correta, devemos chegar ao mesmo valor. Então, de que outra forma podemos calcular esta área? Podemos dizer que é a área dos dois triângulos retângulos. A área de cada um deles é 1 meio de A vezes B. A vezes B. Mas há dois triângulos. Deixem-me fazer este B no mesmo azul. Há dois triângulos retângulos. E por isso, vamos multiplicar por dois. 2 vezes 1 meio de AB. Tem em consideração este triângulo aqui em baixo. E este aqui em cima. E qual é a área deste triângulo maior que eu vou colorir a verde? Qual é a área deste triângulo maior? É bastante simples. É só 1 meio de C vezes C. Mais 1 meio de C vezes C. Que é 1 meio de C ao quadrado. Vamos simplificar isto. E ver onde é que conseguimos chegar. Provavelmente, conseguem adivinhar onde é que isto nos vai levar. Vamos ver o que conseguimos obter. Podemos rearranjar isto. Isto é 1 meio. Deixem-me rearranjar isto. Isto é 1 meio vezes A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado. E vai ser igual a... Vai ser igual a 2 vezes 1 meio. Isto vai ser só 1. Por isso, vai ser igual a A vezes B. A vezes B. Mais 1 meio de C ao quadrado. Mais 1 meio de C ao quadrado. Não gosto destes 1 meio que andam por aqui. Por isso, vamos multiplicar ambos os lados desta equação por 2. Vou só multiplicar ambos os lados desta equação por 2. Do lado esquerdo vai ficar A mais B ao quadrado. Deixem-me escrever isso. A mais B ao quadrado. E do lado direito ficamos com 2AB. 2AB. Estou a tentar não me enganar no código de cores. 2 vezes 1 meio de C ao quadrado vai ser só C ao quadrado. Mais C ao quadrado. O que acontece se multiplicarmos A mais B por A mais B? O que é A mais B ao quadrado? Vai ser A ao quadrado mais 2AB. Mais 2AB. AB. Mais B ao quadrado. E do lado direito? O lado direito vai ser igual a isto tudo. Mudar as cores é difícil para mim. E por isso, vou copiar e colar. O lado direito vai ficar igual ao que estava. Isto é interessante. Como conseguimos simplificar isto? Há alguma coisa que consigamos subtrair a ambos os lados? Claro que há. Temos 2AB no lado esquerdo e temos 2AB no lado direito. E por isso, vamos subtrair 2AB a ambos os lados. Se subtrairmos 2AB a ambos os lados, com o que é que ficamos? Ficamos com o teorema de Pitágoras. Ficamos com A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Muito, muito emocionante. Por causa disto, temos de agradecer ao vigésimo presidente dos Estados Unidos da América, James Garfield. Isto é muito emocionante. Porque o teorema de Pitágoras já existia há imensos anos. Muito antes de James Garfield. E ele conseguiu contribuir só por pensar no assunto enquanto era membro da Câmara dos Representantes Americana.